Viva a experiência do verdadeiro 4x4 com os diferenciais TAC Motors. Suspensão independente, motor FPT diesel 2.3 litros e um conforto único. Passe agora mesmo na Stark Boaventura e entre numa nova era 4x4. Stark Boaventura, o seu novo mundo 4x4 em Natal. O seu novo mundo 4x4 em Natal.